Se tudo que faço você acha errado E o que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Puta que na beca